Hoje sou um segurança internacional com apenas um dever Manter o presidente vivo, porra É, porra Senhor presidente, que nariz divino Senhor presidente, essa é a brincadeira de não encostar na corda Porra, adoro essa brincadeira Sou bom demais nessa brincadeira Porra, ninguém me vence, olha como eu sou bom É, porra Presidente, que postura grandiosa, que magnífico Um herói, mantenha essa imagem confiante Patriota, respeitável e admirável Porra, seu presidente, como é que você não se abaixa numa hora dessas Você é um idiota, porra Senti o cheiro da bala, porra Estarei aqui sempre que necessário, senhor presidente Permissão para me retirar, por favor Alguém pode avaliar minha pose de modesto? Estou treinando Ah, o presidente tomou um tiro, foda Alguém já viu a porra de um segurança do FBI desfilando Foda-se, o presidente Merda, eu sou o brilho desse pau Aqui você não pode roubar meu brilho, Regina Aqui você não rouba meu brilho, porra Merda, regi... Sempre roubando meu brilho, que porra Cansei Cê quer brigar só porque eu roubei teu brilho Não vou ter dó não, eu não vou ter dó não Porra Sou seu chefe de segurança, seu presidente Não se preocupe, sempre o manterei seguro Afinal, você é o meu presidente Presidente de nossa nação O senhor é o presidente que preside Presidir é sua habilidade Você preside com talento Obrigado por executar o ato de presidir Com tamanha astúcia Presidente, a presidência está em boas mãos Presidindo desta maneira Seu presidente Obrigado, presidente Cê acha que vai atirar no senhor presidente Comigo Encena, porra Mas que jeito legal de cair, porra Encena aí Porra, vai, eu deixo você atirar o presidente depois, porra É assim, porra Não deu muito certo E vai timbó Porra, cheguei atrasado Ei, seu segurança, poderia dar uma entrevista? Claro, porra, óbvio Senhor, é nessa câmera Ah, tudo bem, tudo bem Senhor, é na outra câmera Porra, quanta câmera, merda Senhor, é na outra câmera Puta que pariu Qual merda de câmera, porra? Essa mesmo, fica aí, fica... Aqui, tô bonito, legal Bora Porra, nem entrevista nenhuma O presidente morreu Vou fazer estrelinha, porra Eu tenho um carro, porra E vocês, vocês não têm... Oh yeah, go É Eu sou o rei da Inglaterra Tchau, porra Oi, oi Cheguei, seu presidente Relaxa, presid... Não, porra É, pá Tirei com o pé Sou muito bom Pode me chamar de pacificador Darth Vader está orando com seu pijama laranja Nunca achei que fosse ver isso Você está trabalhando demais Que tal um pouco de diversão, porra? Diversão Diversão Uh, porra Você ainda não venceu este desafio Ricardo, gostar? Eu vou vencer Porra Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Este vídeo de merda Este vídeo de bota Segurança de merda E se você gostou, deixa aquele like Se inscreve Que super saladinho Mais vídeos amanhã Fique atento Agora é vídeo Vídeo aqui Vídeo bota Caralho, mano Que vontade de derrubar leite no ouvido Entrou muito Este foi o episódio de hoje, porra Eu também Boa noite Tire Tire E aí